Isso aí galera, uma grande honra estar aqui nos melhores do ano novamente, mais um ano, graças a Deus, finalizando aí 2023, muito bem, um ano de muito aprendizado, um ano de muitas batalhas, finalmente chegamos a nível mundial, sonhei muito com esse momento, então graças a Deus aí estou muito bem colocado, seja nos ranks, estou muito bem no cenário mundial, então fico muito feliz por ter colocado aí a família Zenidin, a cidade de Ponta Grossa no cenário mundial, foi um ano muito especial porque chegamos ao nosso objetivo, infelizmente não com o resultado que queríamos, o resultado que eu tanto sonhei, mas sem desculpas, isso acendeu ainda mais a chama que existe dentro de mim, então com certeza 2024 será um ano sensacional, será um ano gigante porque estou trabalhando para voltar e para voltar, para pincar mesmo a bandeira da família Zenidin, a bandeira de Ponta Grossa no UFC, então tenho certeza disso, eu acredito 100% que vamos voltar e vamos assinar com a UFC e colocar a nossa bandeira no maior kit de DNA do mundo, então muito obrigado a todos os patrocinadores, a todas as pessoas que torcem, acompanham o nosso trabalho e que caminhar junto nesse ano de 2023, foi um ano sensacional, finalizando o ano entre os melhores da América Latina, entre os top 3 da América Latina, top 10 do Brasil e com certeza em breve estaremos entre os top do mundo, então muito obrigado a todos pelo apoio, pela torcida, pela energia, muitas mensagens, graças a Deus, vocês me motivam muito para isso e com certeza 2024 será um grande ano, muito obrigado a todos e vamos em busca do objetivo. senhoras e私oh Nacional naked in shameless Viva orgasmo 12